Valeu a pena conhecer você Bevidas e amigos Às vezes chegam pro lado da rua Você me atora e me chama de bem Você não reclama do cheiro da bebida Sua compreensão só me faz querida Amar você é mais do que ninguém Você defende o homem que sou Sei que me deixar você nunca pensou E seu coração cheio de amor Com amigo vida e festa Eu lhe agradeço por ser desse jeito Por ser tão bom voz e esconder meus defeitos E acima de tudo mulher De um boêmio bonita e honesta Você defende o homem que sou Sei que me deixar você nunca pensou E seu coração cheio de amor Com amigo vida e festa Eu lhe agradeço por ser desse jeito Por ser tão bom voz e esconder meus defeitos E acima de tudo mulher De um boêmio bonita e honesta Eu lhe agradeço por ser desse jeito Eu lhe agradeço por ser desse jeito